Ah, lembrei agora. Junto com as uvas, a Kaname me deu uma lista com os significados dos beijos em vários lugares. Ela deu isso pra você também? Pra você também? Ai, aquela menina é tão... Mas isso é bem interessante. As pessoas pensam nessas coisas em qualquer época. Hein? Na bochecha é confiança. E no braço quer dizer apego. O que foi isso, Nasa? Um beijo na garganta é necessidade. É que foi tão de repente, meu amor. Pois é, né? Nesse caso, eu vou... Um beijo na orelha significa sedução, né? Tsukasa, pode estender sua mão? Assim? Um beijo no pulso é desejo. Na palma da mão, súplica. Nas pontas dos dedos, admiração. Um beijo na testa é pra abençoar. E na cabeça, é saudade. E agora? O que mais tinha naquela lista? Tem também. No colo e na barriga. No colo e na barriga? Eu posso dar o beijo por cima da sua roupa? Tudo bem. Mas... O que significa? Eu já esqueci. Eu já esqueço. No colos. E aí